Olá pessoal galera, seja todo mundo bem-vindo de volta ao meu canal de Como Mexer no Equipamento Claro Net. Eu me chamo Alessandro, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje eu vou te ensinar da maneira muito fácil como você configurar a Claro Box TV e o novo 4K da Claro Net da maneira correta. E também vou te dar dicas como essa. Você que quer botar senha de bloqueio para alguns canais, para o seu filho não ter acesso, configurar da maneira correta para a tela da sua televisão não ficar com tela preta, não ficar pescando, tudo isso em um só conteúdo. Se você já se interessou, te recomendo bastante você assistir ele até o final que eu vou te dar dicas de ouro, passo a passo, da maneira mais fácil de configurar. Mas antes, como eu sempre peço para vocês, desce o dedão no like e dá confiança, deixe o teu joinha para esse conteúdo chegar para mais pessoas. E você que está me assistindo, é novo por aqui, te recomendo muito. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Eu, o Alessandro, toda semana trazendo conteúdo atualizado no serviço da Claro Net para você. Direto ao assunto, sem enrolação. Então, galera, vamos começar configurando o nosso 4K e a nossa Claro Box TV. Vamos apertar a opção casinha, que é o menu, e vamos na opção aqui logo de cara, gente. Em aplicativos, loja de aplicativos. Para você que está assistindo e ainda não fez a contratação de serviço, quer saber quais são os aplicativos que vêm tanto na Box quanto no novo 4K, são esses aplicativos, HBO Max, Unal, Paramount Plus, para você assistir com memória o Libertadores, Sul-Americano, Nosso Futebol, Netflix, Global Pay, entre outros. É um pouco mais barato esses aplicativos. O Pluto TV, você não precisa de conta, porque ele é um aplicativo gratuito. E se você tiver acesso ao aplicativo fora da Claro, você também vai conseguir vincular a sua conta. Agora vamos na opção configurações, botar para o lado direito, em preferência e apertar o OK. Vamos em bloqueio de senha. Esse bloqueio de senha, gente, é aquela senha padrão, 4x0. Se você tiver qualquer tipo de dúvida nesse conteúdo, cola na barrinha dos comentários que eu respondo todos os comentários. Bloqueio de idade. Você vai ver a classificação etária do seu filho e da sua filha e vai fazer esse bloqueio. Tem como eu bloquear também um canal específico, Alessandro, que eu não quero que meus filhos assistam? Tem sim. Você consegue bloquear não só um, vários canais com esse bloqueio. E o seu filho e sua filha não vão conseguir assistir. Tem como eu trocar aquela senha padrão que é muito fácil, que todo mundo já sabe que é 4x0? Só clicar no OK, confirmar duas vezes uma senha forte, que você vai conseguir sim fazer essa troca. Tem como eu também trocar a opção de compras para não comprar filme no Now ou canais alacartes? Também tem como sim. Vamos na opção TV agora e vamos na saída de alta definição. Na resolução, eu nunca te recomendo botar na opção automática, sempre 1080p. Opção automática, o decoder e a tela da sua televisão pode ficar com tela preta ou piscando. Saída de alta de vídeo, eu sempre te recomendo botar na opção PCM, para adequar todos os canais com o mesmo som. E aí na opção decoder no fuso horário, eu te recomendo deixar na opção automática, que é o mais recomendado. E embaixo, painel frontal. Você que tem um decoder no quarto, tem intensidade da luz, que é forte ou fraca. Lembrando gente, que eu vou deixar no card aqui, no primeiro comentário fixado também, como instalar a sua Claro Box e como instalar o novo 4K, para vocês terem acesso, tanto no primeiro comentário, quanto na descrição. Então gente, esse passo a passo aí foi muito fácil, que espero eu ter traído conteúdo com qualidade, que vocês possam ter uma semana muito produtiva, uma semana mega abençoada. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!